E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez com vocês aqui no canal Osulegista e hoje nós vamos falar sobre ferramentas mais uma vez nós já fizemos outros vídeos sobre ferramentas pessoal no canal Osulegista vai atrás aqui, algumas semanas atrás a gente fez vídeo sobre nível alês a gente fez vídeo sobre serra-copo, a gente fez vídeo sobre batedor de argamassa sobre martelete, fizemos vários vídeos aí, vou deixar nos cards aqui em cima pessoal alguns desses vídeos para vocês analisarem, fizemos também sobre nivelador de piso e hoje a gente vai falar sobre desempenadeiras aqui estão pessoal, as desempenadeiras que eu uso nas minhas obras cada desempenadeira para qual função, cada milimetragem eu vou explicar para vocês a partir de agora, beleza galera? Então, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito já deixa o seu like aí, ajuda a gente aí com o seu like também e já vou deixando para vocês aqui, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo depois que ele for ao ar manda bala, compartilha nos grupos, seus amigos, manda para a galera aí, beleza? Então vamos falar um pouco sobre desempenadeiras, sobre cada uma delas que eu uso nas obras vamos começar pessoal, com essa aqui ó, essa aqui é a desempenadeira da galo de 8 milímetros, para que eu uso a desempenadeira de 8? Geralmente eu uso para revestimentos pequenos, pastilha e revestimentos menores então é sempre bom ter uma desempenadeira pessoal, uma milimetragem baixa, tá? bem baixinha mesmo, 8 milímetros, para a gente colocar pastilha 5x5, telas de pastilhas variadas mas geralmente pastilha 5x5, 10x10, revestimento 10x20, dá para sentar com ela também se a parede estiver bem planinha, revestimento 10x20, dá para sentar com ela tranquilamente também entre outros revestimentos menores, essa aqui é a desempenadeira de 8 milímetros é a que a gente usa para esses tipos de revestimentos menores, essa de 8 aqui beleza galera? aqui do lado da de 8 pessoal, nós temos a desempenadeira da galo de 10 milímetros essa aqui é a de 10, tá? essa desempenadeira aqui pessoal, ela tem 40 centímetros, tá? com 40 centímetros, com dentes de 10 milímetros, tá pessoal? olha aqui ó, 10 milímetros bom, essa desempenadeira aqui pessoal, a desempenadeira de 10 milímetros a gente usa em revestimento 30x60, em revestimento 30x30, 45x45, né? pisos cerâmicos 45x45, a gente usa bastante porque não precisa de uma espessura muito grossa de argamassa então geralmente a gente usa para revestimentos de parede até 30x60, 45x45, 30x30, a gente usa a desempenadeira de 10 milímetros beleza galera? desempenadeira de 10 da galo essa aqui é a de 10, ela tem 40 centímetros de comprimento e essa aqui pessoal, é a nova desempenadeira para porcelanato da galo, tá? ela tem 15 milímetros, ela também tem 40 de largura e ela tem os dentes de 15 milímetros essa aqui era a que era tão aguardada pelos profissionais aí azulejistas e pedreiros do Brasil inteiro por quê? porque o que acontece, em geral, quando você tinha um porcelanato para assentar sendo que a norma ela exige uma colagem dupla de 8 milímetros então daria 16 milímetros se você passasse nas costas e no chão e algumas técnicas que os azulejistas no Brasil usam de camada única com a desempenadeira mais grossa chegando no máximo a esses 16 milímetros então, o que a gente fazia? a gente pegava uma desempenadeira de 10 e aumentava os dentes dela afundava esse dente dela que afundava ela até chegar nos 15 inclusive eu tenho um vídeo no meu canal em que eu faço isso com uma desempenadeira de 10 eu aumento a espessura do cordão de argamassa aumentando o vão desse dente aqui de 10 para 15 eu vou deixar aqui no card em cima, pessoal esse vídeo para você caso na sua região você não esteja encontrando a desempenadeira de 15 da Galo você também pode fazer isso pega de 10 aumenta os dentes de acordo com esse vídeo que eu vou deixar aqui que também vai te ajudar da melhor maneira possível só que a Galo numa campanha com o canal Azulejista pediu sugestões dos azulejistas o que vocês querem qual a sugestão que vocês dão para a gente poder fabricar uma desempenadeira própria para vocês assentarem para o celular então a maioria dos azulejistas que participaram sugeriu uma desempenadeira como essa uma desempenadeira grande por ela ser de 40 você já consegue trazer a maior parte do cordão de argamassa então para um piso de 90 por 90 por exemplo praticamente você já consegue com duas passadas alcançar o tamanho do piso você vai ficar passando muitas vezes um piso de 60 por 60 essa aqui praticamente dá e sobra então uma desempenadeira de 40 milímetros como essa aqui com um cabo bem fácil bem anatômico também e isso aqui é muito importante 5 rebitos ela é bem reforçada ela tem uma haste aqui reforçando toda a base dela com 5 rebitos o cabo tudo bem ergonômico bem fácil e com a milimetragem que vocês sugeriram que é a de 15 porque com essa desempenadeira de 15 aqui pessoal você consegue passar uma argamassa no chão um cordão de 15 faz uma queima nas costas coloca arrasta e pau na máquina essa técnica de cordão alto 15 milímetros com queima nas costas e arraste tudo isso aí está no curso azulejista.com.br lá as aulas que eu ensino assentamento pessoal eu uso a desempenadeira da galo de 15 que eu mesmo fiz e faço todo esse processo da queima do arraste então você não vai ter nenhuma dor de cabeça esse piso cara fica mega colado top de linha na verdade essa técnica é exclusiva do canal Azulejista da forma que eu faço exclusivo eu adaptei o sistema ao meu tipo de trabalho e ensino para os meus alunos no canal Azulejista também mas especialmente no curso Azulejista então pessoal desempenadeira de 8 para revestimentos menores desempenadeira de 10 para pisos cerâmicos 30 por 30 40 por 40 revestimento 30 por 60 e porcelanato em geral pessoal a gente usa a desempenadeira de 15 agora já vem pronta você não precisa fazer já vem pronta a Galo já fornece ela pronta mas caso você não esteja encontrando também dá para fazer com as dicas que a gente ensinou para vocês do meu lado aqui pessoal nós temos duas desempenadeiras elas são desempenadeiras com borracha essas desempenadeiras com borracha da Galo tem dois usos diferentes que eu faço nas minhas obras dela vocês podem ver que tem uma desempenadeira menor ela tem uma borracha colada nela ela tem um cabo bem fácil também de pegar essa aqui eu uso para rejuntamento por exemplo a gente estava falando sobre uso em pastilha você pastilha passa a larga massa pastilha cola e essa aqui a gente usa para rejuntar por quê? porque como você tem um cabo aqui fácil de pegar você já põe rejunte aqui já leva ela subindo a parede da pastilha depois só vem dando uma finalizada e arrasta pessoal e tira todo o excesso então essa borracha aqui é muito boa para rejuntar primeiro porque ela pressiona o rejunte para ele entrar mesmo na junta e segundo porque a borracha você fazendo pressão no investimento ela já tira a maior parte do excesso fica muito fácil depois de dar acabamento com a espuma então essa aqui é um tamanho ideal com borracha fica show de bola e a gente tem essa desempenadeira grande para que eu uso essa desempenadeira maior com borracha também essa aqui pessoal é para compactar compactar o que? pastilhas em geral a gente vai fazer piscinas qualquer tipo de revetimento com pastilha você não pode bater na pastilha com nada que arranhe a pastilha nem com madeira nem com qualquer outro material então essa desempenadeira aqui pessoal ela tem um ângulo ela tem um espaço bem grande dá para compactar bastante e a borracha ela não deixa arranhar a pastilha não deixa arranhar o arrevestimento então a gente usa essa desempenadeira aqui com borracha para duas coisas para bater pastilha para nivelar a pastilha e também o piso slim o porcelanato slim pessoal ele tem 6 milímetros ele é bem fininho se você bater com artela de borracha se você bater com muita força ele quebra com a desempenadeira de borracha você consegue assentar e você vai compactando ele você vai nivelando ele sem a necessidade de você concentrar a força do impacto como um martelo de borracha faz aqui você consegue compactar com a desempenadeira o piso slim fica show de bola fica bem assentado bem nivelado e você não corre risco de quebrar as peças então essa aqui pessoal é a gama de desempenadeiras que eu uso nas minhas obras porcelanato desempenadeira de 15 revestimentos até 45 por 45 revestimento 30 por 60 desempenadeira de 10 revestimentos pequenos pastilhas revestimento 10 por 10 20 por 20 15 por 15 10 por 20 5 por 20 essa desempenadeira aqui de 8 milímetros essa pequenininha aqui com borracha para rejuntamento ela é muito boa para compactar pastilha também dá só que a gente usa mais essa aqui para compactar pastilha porque ela é maior você consegue compactar uma área maior e revestimentos slim também porcelanato slim quando é reforma você vai compactar como ele é muito fino essa desempenadeira com borracha aqui é show de bola então pessoal essa aqui é a minha gama de desempenadeiras se você gostou desse vídeo compartilhe deixe seus comentários e eu uso praticamente todas essas desempenadeiras aqui também no canal Os Legistas e no curso Os Legistas .com.br se você quer aprender a sentar piso revestimento para fazer o serviço da sua própria casa no canal Os Legistas nós temos muitos alunos que fizeram isso alunos que trabalhavam com outras profissões que nunca tinham pegado uma ferramenta dessa aqui e com a ajuda do curso Os Legistas com as dicas com os passo a passos e também com a assessoria e o WhatsApp conseguiram fazer o serviço da sua própria casa usando as nossas dicas e muitos profissionais da construção que já são pedreiros também com as dicas do canal Os Legistas aperfeiçoam a sua profissão tem uma visão mais ampliada da profissão e conseguem ter ótimos resultados então se você faz parte desses dois grupos de pessoas quer fazer para você mesmo ou quer aprimorar a profissão vem fazer parte do canal Os Legistas também pessoal fica aí mais essa dica sobre ferramentas nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre ferramentas trazendo aí para vocês um pouquinho sobre as ferramentas que Os Legistas está usando no seu canal e também no curso beleza galera mais uma vez curta compartilhe os vídeos deixe seus comentários novos comentários para o meu nome valeu galera farás fui E aí Tchau, tchau.